Corpo forma estética porque você merece estar bonita, merece se gostar, merece olhar no espelho e falar assim Legal, tô me cuidando. E quando a gente decide, já é um ótimo começo. E eu quero que você decida agora vir correndo pra cá e se cuidar, porque aqui é uma clínica completa, um lugar super agradável, muito bem frequentado estacionamento, uma noblita, fica pertinho do shopping Guatemi e que tem todo um apoio de médicos, nutricionistas, avaliadores, psicóloga Então pode correr porque você vai estar bem apoiada, bem estruturada, tá? Legal é o seguinte, eles tem equipamentos de ponta, equipamentos realmente de muita qualidade pra que você tenha os resultados sonhados. Você sabe que resultado varia de pessoa pra pessoa mas se o equipamento é bom, já é ótimo começar assim. Então vamos lá 20 sessões de endermologia, que é muito legal pra combater celulite gordura localizada Olha, 680 reais dividido em 4 pagamentos de 170, 4 parcelinhas de 170 você pode se presentear, né? Então vem correndo. Tem laser, gente, tratamento de laser pra cicatriz, manchas, vasos, vasinhos 6 parcelas de 185, são 3 sessões com 50 disparos cada sessão, tá? E aí também os resultados de acordo com pessoa pra pessoa Estimulação russa, que é pra tonificação muscular É o único aparelho que trabalha a fibra branca da musculatura Muito interessante, serve pra homens e mulheres Olha só, 460, 4 parcelas de 115, 15 sessões É um pacote promocional pra você conseguir ver resultados A avaliação é gratuita, estacionamento com uma nobrista Na Alameda, Gabriel Monteiro da Silva, 2168 Telefone 3088 0600 Corpo Forma Estética A Alameda, Gabriel Monteiro da Silva, 2168